DJ Willy tá tocando, tá ligado que é o bicho É carne no nervo, pele na pele, não gosta da adrenalina Carne no nervo, pele na pele, não gosta da adrenalina Não tá canela, toca, tá caninha sem camisa Tá canela, toca, tá caninha sem camisa Eu sei que nós tem que capar o cretino, mas fudendo a pele é gostosão Não tá canela, toca, 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 ai A canela toca, tá caninha sem camisa Hoje vai ter Pantanal Hoje vai ter Pantanal Ela gosta muito, vem sarra geral Passa a bunda no meu pau Hoje vai ter Pantanal Ela gosta muito, vem sarra geral Passa a bunda no meu pau E Pantanal 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 E Pant E o Willy tá tocando, tá ligado que é o bicho É canino nevo, pele na pele, nó gosta da adrenalina É canino nevo, pele na pele, nó gosta da adrenalina Nó tá canela, toca, tá canela sem camisa Eu sei que nós tem que capar o crente numa fudê na pele, é gostosão Nó tá canela, toca, 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 ai Taca, toca, 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 ai A tá canela toca, tá canela sem camisa A tá canela toca, tá canela sem camisa Hoje vai ter Pantanal Hoje vai ter Pantanal Ela, ela, ela gosta muito, vem sarra geral Passa a bunda no meu pau Hoje vai ter Pantanal, ela gosta muito, vem sarra geral Passa a bunda no meu pau Hipinando, hipinando, hipinando nesse bundão Hipinando, hipinando Olha o mano com tesão, vai hipinando Hipinando, hipinando nesse bundão Hipinando, hipinando Ai droga Hipinando, hipinando, hipinando nesse bundão Hipinando, hipinando Olha o mano com tesão, vai hipinando Hipinando, hipinando nesse bundão Hipinando, hipinando Ai, puta!